Em Minas, também teve decisão, Cruzeiro e Atlético jogaram o título do segundo turno, a Taça Minas Gerais. O Cruzeiro botou a mão nela quando Ailton e Custão usaram a cabeça. Eduardo acertou na trave e Carlinhos completou. Depois, foi só segurar a vantagem e a Taça, para o delírio da torcida que lotou o Mineirão. Cruzeiro, campeão da Taça Minas Gerais, um Atlético...